Olá pessoal, bom, hoje eu não vou conseguir falar com alegria que eu falo sempre, né, aqui no canal porque eu tô muito triste, muito revoltada com o que aconteceu com a cadelinha que ficava na porta do Carrefour de Osasco ela foi tratada com tanta violência, com tanta crueldade, que ela terminou não resistindo aos maus tratos que sofreu e morreu bom, eu acredito que muitos de vocês já sabem sobre esse caso, mas pra quem não sabe, eu vou fazer um resumo do que aconteceu, tá essa cadelinha, ela já tinha sofrido uma violência, ela tinha sido abandonada, então ela apareceu lá na porta do Carrefour de Osasco e alguns funcionários até gostaram dela, começaram a cuidar dela, inclusive tinha uma funcionária que colocava água e comida e que já tava pensando em adotá-la, ou seja, ela já tava quase que, né, com a vidinha dela, ela já ia ter uma vidinha boa, né ia ser adotada, tinha os funcionários que estavam cuidando dela só que um dos funcionários do Carrefour, ele recebeu uma ordem pra que tirasse essa cadelinha da frente do Carrefour então ele começou, né, inclusive tem imagens que provam isso esse funcionário, então, conseguiu espantar a cadela pra trás de um carro quando ele levou ela pra trás do carro, ele tava com uma barra, parecendo uma barra de metal imensa e aí depois a cadelinha já saiu assustada e com rastros de sangue, sabe ela foi deixando um rastro de sangue que dá a entender que ela foi espancada, né e existem imagens que comprovam isso que ele foi pra trás desse carro, mostra ele atrás desse carro com a cadela e depois a cadela sai ensanguentada depois chamaram o CCZ, né, de lá, de Osasco e o CCZ pegou a cadelinha que já tava estressada que já tinha provavelmente sido espancada e pegou pelo pescoço com aquele cambão, né aqui em Salvador a gente chama de cambão, a gente tem pavor disso porque o CCZ daqui fazia muito isso mas era uma cena horrível, né e machuca muito o animal aquele cambão, ele estrangula o animal então ela já tava estressada já tinha sido espancada e ainda por cima o cambão apertou o pescoço dela, né e isso deve ter deixado ela mais estressada tem imagens assim dela agarradinha assim, parecendo uma pilastra tentando não ir e sendo puxada e um monte de sangue no chão gente, é uma cena brutal então eu fiquei muito indignada porque depois disso tudo ela foi colocada lá no carro do CCZ e ela já tava assim parecendo que tava agonizando já com muito sangue em volta em choque eu sei que eu cuido de animais eu amo animais e eu sei que ela estava em choque já ela já tava, tipo, sabe ela já tinha se entregado eu vou mostrar pra vocês umas imagens que eu peguei lá no site Vistas que inclusive fez uma matéria excelente eu deixei link aqui na descrição pra essa matéria do Vistas e deixei outros links aqui, tá pra vocês olharem e saberem mais com mais detalhes sobre esse caso, tá lá no site Vistas tem a sequência as fotos em sequência mostrando exatamente como tudo aconteceu, tá aqui eu só vou mostrar algumas bom, nessa primeira foto o segurança está enxotando a cadelinha justamente pra lá, né pra fora da porta do Carrefour levando pra bem longe nessa segunda foto ele já tá com uma barra imensa que parece uma barra de ferro e ele vai pra trás do carro essa é a foto do CCZ já pegando ela com enforcador ou cambão aqui em Salvador a gente chama de cambão vocês podem ver que ela já tá assim, bem debilitada mesmo e essa foto mostra o estado final dela praticamente final, né ela já tá toda já tinha colocado bastante sangue ela está em choque ela perdeu muito sangue vocês podem ver a quantidade de sangue que tem ao redor dela por favor não diga que você não quer ver essa foto por favor não pule essa imagem mesmo que seja difícil veja você precisa ver o que foi feito com essa cadelinha por favor veja essa imagem tem muita gente que faz isso ah, eu vou pular vou pular essa parte eu pulo pula não vê não sabe nada e não luta pelos animais né é como diz aquela frase dos ursos da China que os ativistas usavam não chore por eles lute por eles e essa cadela infelizmente não tem mais o que fazer por ela porque ela já morreu mas a gente pode fazer justiça bom, além dela ter sido espancada parece tudo indica que ela foi envenenada também então isso vai ser averiguado também se além dela ter sido espancada ela foi envenenada também mas isso aí vai ser averiguado ainda essa barbaridade que foi feita com essa cadelinha que não teve como se defender gente ela ficou tão indefesa ali as imagens são muito chocantes tem uma hora que ela se agarra assim numa espécie de uma pilastra ela fica agarrada e o cambão puxando ela ai meu coração assim nossa doeu doeu depois ela ficou no chão assim em choque sabe aquele monte de sangue sabe aquilo me deixou eu fiquei arrasada eu fiquei aqui pensando que assim muitos animais sofrem maus tratos de várias espécies porco, vaca, galinha todos sentem dor todos sofrem cachorro, gato, cavalo todos sofrem todos sofrem maus tratos e eu fiquei aqui pensando que como é frágil a nossa principal lei né que é a lei 9.605 de fevereiro de 1998 que é a lei relacionada a crimes ambientais e também a crimes contra os animais eu sempre achei assim tudo bem essa lei é uma grande conquista eu reconheço a gente já usou muito essa lei nós nós defensores dos animais nós ativistas pelos direitos dos animais a gente já usou muito essa lei já é muito útil pra gente é a nossa principal ferramenta de defesa desses animais que sofrem maus tratos mas ela ela precisa ser mais forte ela precisa ser mais rígida a gente precisa ter uma lei mais forte que puna que tem uma punição mais severa sabe até pra inibir esse tipo de ato esse tipo de crueldade contra os animais essa barbaridade que foi feita contra essa cadelinha que não teve como se defender gente ela ia pra um lado pro outro e o homem atrás dela aquilo ali foi monstruoso aquilo ali olha eu me arrepio só de lembrar eu fico arrepiada de pavor eu senti o pavor dela o medo dela sabe ela foi tão tratada com tanta violência que ela morreu então a gente tem que pensar nisso a gente tem que lutar por uma lei mais forte uma lei que puna de forma mais severa pra inibir esse tipo de crueldade de maus tratos contra os animais bom sobre o que foi feito em relação a esse caso de extrema crueldade contra a cadelinha que terminou morrendo pelo que eu soube a Luisa Mel já entrou já foi até na delegacia já está tomando a frente desse caso e ela é advogada e parece que já tem outros advogados também que estão acompanhando o caso que são ligadas a causa de defesa dos animais e ela inclusive a Luisa ela tem imagens que comprovam tudo que eu falei aqui tá tudo e vocês viram as fotos né então está sendo feito já alguma coisa para que seja feita justiça trazer a vida da cadelinha infelizmente a gente não tem como trazer mas pelo menos a gente tem que fazer justiça que esse caso sirva para inibir novos casos né que as pessoas vejam que quando cometerem crimes contra os animais elas vão pagar por isso né em relação a Carrefour eu não estou nem aí sabe pelo que eu soube a Carrefour só fez afastar o funcionário só isso não demitiu e também não demitiu quem mandou o funcionário fazer isso então em relação a Carrefour eu não estou nem aí eu não espero nada da Carrefour nada eu nem vou me dar o trabalho de entrar em contato para pedir providências para eles eu não peço providências para eles eu peço providência a Luísa Mel que eu sei que na verdade não precisa nem eu pedir porque eu já sei que ela está tomando providências então eu espero da Luísa e dos outros ativistas e se contem comigo que eu também vou lutar por essa cadelinha pelo menos para que seja feita a justiça trazer a vida dela a gente não tem como trazer mas eu conto com os ativistas e que sejam punidas as pessoas que foram que fizeram essa monstruosidade tá mas na justiça bom eu vou ficando por aqui e eu peço que a gente se una nós que gostamos de animais que amamos os animais que a gente se una para lutar para que pelo menos seja feita justiça em relação ao crime que foi cometido contra essa cadelinha que sirva de exemplo que essas pessoas que cometeram essa monstruosidade elas sejam punidas para que sirva de exemplo para que as pessoas saibam que não pode fazer esse tipo de coisa não pode tratar o animal como se fosse um objeto uma coisa como se ele não tivesse sentimento como se ele não sentisse dor então que sirva de exemplo que a vida dessa cadelinha a gente não pode trazer de volta infelizmente mas que a gente faça justiça para que essas pessoas que cometeram essa monstruosidade contra essa cadelinha sejam punidas bom, eu vou ficando por aqui beijo e tchau, tchau bom, eu vou ficando por aqui e tchau